Esse projeto promete ser a nova mudança, a nova revolução na forma que as blockchains se comunicam, na melhoria da interoperabilidade. Vai estar melhorando a forma que as blockchains se comunicam. Como vocês sabem, as blockchains não se comunicam. O Ethereum nativo do Ethereum original, eu não consigo jogar ele na rede da Binance My Chain, por exemplo. Então eu preciso de pontes ou bridges para fazer essa comunicação, para navegar entre esses tokens, entre várias blockchains, várias redes diferentes. Essa é a proposta da Synapse sim, melhorar as bridges, melhorar a forma que essas plataformas se comunicam. As blockchains não se conversam, por isso que começou a surgir essas blockchains como Polkadot e Cosmos, que são blockchains que a gente chama de Layer Zero ou Camada Zero. É um ecossistema que eu consigo criar blockchains lá dentro e dessa forma eu consigo fazer essas blockchains se comunicarem entre si. É muito interessante isso porque, como eu falei, é um dos maiores problemas do mercado do cripto, é a interoperabilidade, né? Não tem como jogar um token de uma blockchain para outra. O token nativo nunca sai daquela blockchain que ele está, a blockchain primária. Então eu preciso criar formas de fazer isso. E aí, não é à toa que vocês veem muito esses Wetherium, Netherium. Em cada blockchain usa um nome A, B, T, C, C. Então assim, quando você vê um token que tem uma letra antes, são esses tokens envelopados. Então esses tokens envelopados é uma forma que foram criadas, que as bridges, que as pontes criaram, para mim está navegando esses de um token de uma blockchain para outra. Então foi uma alternativa muito interessante que surgiu e cresceu muito no ano passado, principalmente com ecossistemas de DeFi, de finanças descentralizadas, cresceu demais. Então é uma solução muito interessante e a Synapse veio justamente para melhorar e trazer mais segurança para esse processo. O ano passado, 2020, 2021, não, 2020, 2021, 2022, principalmente no ano passado desse ano, principalmente teve muitos hacks, né? Somente três hacks que nós tivemos relacionados a bridges, né? A Nomad, a Wormhole e a Ronin, que é a ponte lá da UX Infinity. Somente esses três, essas três bridges, já somam mais de um bilhão de dólares de hacks. Então aqui a gente precisa realmente melhorar muito a segurança nas bridges. Esse tempo atrás teve um hack, não foi um hack, foi um problema. Não, foi um hack sim. O cara achou uma brecha, um bug e conseguiu emitir um monte de BNB na BNB Smart Chain, né? Na BSC, justamente em bridge. Então essas bridges, né? Que é justamente o ponto de conexão de uma blockchain para outra, abre muitas brechas para o hacker estar aí trabalhando. Então você ter uma bridge segura é uma coisa, uma solução muito interessante. E essa é a proposta da Synapse Sim. Eu achei interessante. O que a gente precisa ver é como é que vai se desenvolver essa questão, né? Que ela quer se tornar uma roll-up. Ela está em dois movimentos muito fortes. Primeiro que quer um de bridge, que é muito necessário. Principalmente se ela conseguir realmente fosse segura. E ela está querendo entrar no movimento de roll-up também, que é um movimento que está muito forte, uma tendência que está muito forte. Os Ethereum Kills, né? Os concorrentes do Ethereum não conseguiram bater de frente com o Ethereum. Então acabaram que as roll-ups, as alternativas em relação a redes mais rápidas, é o que estão crescendo. Polygon, Arbitron, Optimize, principalmente, estão tomando muita frente. A gente vê muito protocolo de derivativo ganhou muita força em 2022. Foram construídos dentro de roll-ups. Principalmente a GMX e GNS, né? Fora outras blockchains aí que estão sendo criadas. Só para atender a esses propósitos aí de ter uma escalabilidade em derivativos. Como a Delta Y, Delta X, né? De Y, De X e vários e vários outros projetos. Então, solução muito interessante. O projeto está bem estruturado. Eu gostei. O que a gente precisa ver, assim como vários outros projetos, é ver se realmente vai ser utilizado pelo mercado cripto, né? Ela não está sozinha como o Bridge. Ela tem várias e várias alternativas. Mesmo que a gente tenha alternativas menos seguras, o mercado, às vezes, acaba escolhendo aquilo que está numa solução mais fácil ou que tem mais tração. Então, é isso que a gente tem que acompanhar se realmente vai ser ou pode estar surgindo outras alternativas aí. Por exemplo, dentro das Layer Zeros, né? Como a Cosmos, a Polkadot. Eu não preciso de Bridge, porque já é nativo. Essa troca entre as blockchains. Então, eu já faço essa movimentação de uma blockchain para outra nativamente. É uma tecnologia que tem nativa. Na Cosmos tem a que chama IBC, Interconnected Blockchain Communication, né? Então, eu tenho essa comunicação interconectada das blockchains, que já é uma tecnologia nativa. Então, é isso que a gente tem que acompanhar. Mas eu achei o projeto em si muito legal, muito interessante. Não é um projeto que eu vou investir agora, mas é um projeto para a gente acompanhar, ver como é que vai se desenvolver aí.